Música Oi, eu sou o Guga. Hoje eu vim dizer para vocês como a invernada de vocês pode ganhar o aquecimento cênico de graça em 2013. Se liga aí. Oi, eu sou o Leandro. E além de ganhar o aquecimento cênico de presente, a tua invernada ainda vai ajudar uma galera que precisa muito da tua ajuda. Se liga só. Conheça agora o projeto Dando Sangue pelo seu grupo. Faz o seguinte. Convida a galera da tua invernada, veste a camiseta do CTG e vai até o hemocentro mais próximo da tua cidade. Lá, vocês vão, com a camiseta do CTG, fazer uma doação voluntária de sangue. Depois, é só publicar as fotos na fanpage do aquecimento cênico no Facebook. No dia 31 de janeiro, o CTG que publicar o maior número de integrantes doando sangue na fanpage do aquecimento vai ganhar um aquecimento cênico de presente, de graça, na faixa. É claro, vai pagar apenas o deslocamento e o material, mas os integrantes não vão pagar nada. É a chance de mostrar o amor pelo teu CTG e a tua solidariedade. É isso aí, galera. Não vale foto repetida e nem foto sem a camiseta do CTG. Quer maneira melhor do que terminar o ano de 2012 e iniciar o ano de 2013 do que ajudando alguém da maneira mais nobre possível? Deixa um pouquinho de ti lá no hemocentro da tua cidade. Ajuda a salvar a vida de alguém e ainda fica na torcida, porque tu pode começar o ano de 2013 com o projeto que há seis anos mais ajuda a invernadas no Rio Grande do Sul. Um abração, galera! Um abraço, galera! Um abraço, galera! Um abraço, galera!